Bom dia, meus amores! Tudo bem? Só que eu tinha perdido o brinco. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 7. Sete? Sete mato? Por que foi com o dia? Amor. Toda vez eu tenho que fazer graça nos meus vídeos. Então, hoje é 7 de maio de 2017. A gente está indo lá no shopping, como sempre. E hoje a gente vai passar para pegar a minha tia, porque eu vou apresentar a Primark para ela. E aí a gente vai lá. Eu estou precisando de um sutiã. Vou ver se eu acho um sutiã da minha medida lá, porque é difícil. Quem tem seis grandes sabe que é uma luta esse negócio de encontrar sutiã. E aí eu queria ver se eu achava uma jaqueta também, apesar que... Opa! Segura o peão. Apesar que estamos na primavera, mas ainda está muito, muito, muito friozinho. E aí eu queria comprar uma jaqueta para, tipo, jogar debaixo das camisetinhas, sabe? Mais fresquinhas, digamos assim. Porque tem hora que está um frio danado, mas, tipo assim, depois de um segundo já faz calor. E aí era um meio termo essa jaqueta. Vou ver se eu acho. E aí, qualquer coisa, depois eu mostro para vocês o que eu peguei lá, tá? A Alice está ali. O Luca está meio resfriado. Opa! A Alice estava meio chatinha esses dois, três dias passados, porque ela estava... Eu acho que o dente de trás dela está nascendo. Então ela está ficando mordendo a chupeta. Depois eu vou mostrar para vocês a situação da chupeta dela. Que, tipo assim, já é a sétima ou oitava que a gente compra. E aí, um horror, ela está mastigando as chupetas todas. E aí eu não sei mais o que fazer, porque o brinquedinho não consegue chegar até lá atrás. Enfim, já falei demais, né? Então vamos lá que eu vou mostrar o nosso domingo para vocês. Chegamos no shopping. Estamos fazendo compras, minha tia já está endoidando. Estamos na Maison Dumont. Tem muita, muita, muita coisa linda aqui dentro. Vocês precisam conhecer essa loja. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui com a biscoita pequena ou esse? Esse maior eu acho que está melhor. Quanto que está esse daí? Vamos ver. Baratíssimo. R$5,99. Olha, tia, os vasinhos lá em cima. Gente, os preços estão muito baratos nessa loja. Nossa. Muita, 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 muita fofo. Minha tia está endoidando aqui dentro. E essa é a primeira loja, imagina. Olha as toalhas, tudo decoradinho, que lindo. Muita coisa fofa, gente. Essa daqui é a lojinha, gente. Ela sempre está em promoção. Co-import. Ideia do mundo. Estamos na primar, que eu já fiz as minhas coisas. Gente, tem muita, muita coisa aqui. O povo está todo me olhando. Doida. Ela está esperando a minha tia, que ela foi ali no provador. Quando eu cheguei em casa, eu mostro para vocês o que eu comprei. Saímos do shopping. Já são 11h30. Já deixamos a minha tia lá na casa dela. E agora a gente está indo passar ali no supermercado. Mais uma vez para ver se eu acho milho. E a gente vai pegar um pão também. E, gente, eu tive que trocar de óculos de grau. Porque o outro estava meio que piorando, sabe? Não estava a mesma coisa de nada. E aí eu tive que trocar. E aí eu peguei esse daqui, que no sol ele fica escuro. Parece aqueles óculos de senhorinhas. E aí ele tem essa parte de baixo também, que quando eu olho para ler alguma coisa, ele aproxima mais e não forço tanto as vistas. Mas, enfim, é o mesmo modelo do outro, só que o outro era preto e branco. E esse daqui é só preto. E aí a moça falou que... Cheio de buracos de estrada. E aí a moça falou que é bom porque... Esse aqui fica mais escuro, porque aí não agride mais ainda as vistas. Porque o meu outro não tinha essas duas opções. Que era a parte aqui de baixo e a... E a parte escura, quando sai o sol. Na verdade não é quando tem sol. Porque agora, tipo, está um tempo horrível. E aí ele fica meio escurinho. Para poder ajudar também a não forçar muito, como eu já falei. Bom, como eu falei, a gente está indo agora para casa e para o supermercado, na verdade. E aí quando eu chegar em casa eu mostro para vocês o que a gente comprou. A Alice caminhou o shopping inteirinho e agora capotou aqui. Eu estou achando que ela está querendo adoecer. Ela está com o olhinho meio mortinho. Enfim, esperamos que seja só um alarme. Chegamos em casa. Eu vou falar baixinho porque a Alice está dormindo. E vou mostrar para vocês rapidinho o que eu, na verdade, comprei lá na Primark. Começar com uma blusinha daquelas sempre que eu peguei lá na outra vez para a Alice. Dessas daqui, basicérrimas. Que é muito, muito, muito boa essas camisetinhas. E a gente pagou 1,75€, como nas outras que eu já tinha mostrado para vocês. Bom, para mim, eu comecei a louca dos anéis. Peguei anéis, sempre nessa cor assim, douradinha, que eu simplesmente amo de paixão. E eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês. Como vocês estão vendo, nesse daqui eu paguei 4€. E esses vão falar, não, mas semana que vem já está tudo preto. Sim, estaria se eu não visse assim no YouTube. No YouTube, se eu vi, eu não me lembro agora. Um vídeo que mostrava como deixar as bijus durarem por mais tempo. E aí, eu vi que passar base em cima delas dura mais tempo. E nos outros anéis, que vocês sempre me veem usando eles. Deixa eu mostrar para vocês, esses daqui, ó. Da outra vez, eu mostrei para vocês. E, gente, tem muito, muito tempo esses anéis aqui. Se eu não me engano, uns 2, 3 meses. E eles ainda não empretaram. E aí, no último vídeo que eu mostrei para vocês, de compras lá da Primark. Eu mostrei para vocês o escotinho. Eu pego duas camisas lá de 2,50€. E hoje, eu não resisti novamente. Peguei mais duas. Peguei essa daqui, vermelhinha. Na verdade, ela é um rosa mais escura. Ela não chega a ser vermelha. E aí, para vocês, mostra um vermelho. E ela tem essas flechinhas, assim, muito, muito fofas. Gente, são blusas basiquérrimas. E 2,50€, sempre. E eu estou vestindo o número 38 aqui. Antigamente, eu vestia o 42. E hoje, estou com o 38. E a outra é essa daqui, de abacaxi. E aí, as blusas ficam tudo dobradinhas lá, perfeitinhas. E aí, eles colocam esse adesivo aqui, ó. Para vocês conseguirem ver o desenho e não ficar ali procurando camisa por camisa, sabe? E ficar abrindo para olhar o desenho. E aí, eles deixam o desenho, assim, fora uma etiquetinha. E depois, você pode tirar. Assim. Que é muito, muito legal. Porque, tipo, você olha aqui o seu número, que fica sempre visível. Olha seu número aqui. E depois, tu olha o desenho, se tu gostou, tu leva. E aí, eu tinha ido na Primark, justamente, para pegar três coisas, na verdade. Uma sandália mais fechadinha, uma jaqueta e um sutiã. E aí, eu encontrei essas alpargatas que falam, não sei o nome direitinho. Toda rendadinha, não sei se vai dar para vocês verem direito. E eu paguei, simplesmente, 5 euros. Na hora lá, eu experimentei e achei super mega confortável. E aí, eu vou usar elas mais, um pouquinho mais de tempo. E depois, eu mostro para vocês. Tinha ela preta e branca. Por fim, 5 euros eu paguei na sapatilha, na coisa lá. E aí, eu encontrei a jaqueta maravilhosa, linda, jeans. E aí, a jaqueta custou, simplesmente, 15 euros. Ah, tá rasgado o preço. Mas tem a notinha? Porque aqui, eu gosto de mostrar para vocês verem que, realmente, ó. 15 euros. A jaqueta. Maravilhosa. Então, é isso. Agora, eu vou tirar essa make aqui do meu, da minha face. Porque eu quero dormir um pouquinho, porque eu simplesmente estou morta, descansada. A Alice ainda está dormindo muito mal durante a noite. Eu não sei se é frio, se ela está meio resfriada, enfim. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Deixa aqui o que vocês mais gostaram, que achou legal e tal. E, daqui a pouco, eu volto para falar com vocês. Talvez, a gente vai fazer um aperitivo ainda com a minha tia. Vou ver se vai dar certo. Depois, eu vou mostrar e falar mais com vocês, tá bom? Um beijo. Até daqui, ó. Um segundo. Quem disse que alguém quis dormir aqui? E não deixa a gente dormir também. Pimpolha. Pimpolha. Você vai cair do sofá de ponta ainda. Mas tem que descer logo aqui. Vai, Li. Dormi, Li. Eu só queria dormir um pouquinho. Acabamos de sair de casa. Faltam 15 minutos para as seis. Estamos um pouquinho adiantados, mas a gente vai passar no supermercado, que é... Vamos ver se achar uma, como fala, um xarope para o Luca. E para mim também, que eu estou com um pouquinho de secreção, digamos assim. Eu e o Luca, a gente está com um pouquinho de secreção na garganta, que não sai nem desce. E aí, a gente vai ali passar no supermercado, que já é caminho, supermercado que a gente sempre vai. Fiz uma make básica aqui. E aperto... A Luca esqueceu o negócio do carro aberto, a porteira, a porteira. E aí, a gente vai lá fazer aperitivinho e depois eu mostro para vocês mais alguma coisinha que tiver lá de interessante. Já estou dentro das roupas novas? Porque, assim, eu sou dessas. Não lavo roupa nova de jeito maneiro. Então, é isso. Estou usando o choker. Primeira vez na minha vida que eu uso no choker. Assim, eu já usei para tirar foto, mas para sair assim... Isso daqui está viradinho, olha. É a primeira vez. Pronto. Vamos lá. Olha só quantas fofuras no meio da rua. Muito, muito, muito lindo, gente. Chegamos no aperitivo. Nham, 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 nham. Magara, quase tá buona, não? Viemos no parque com solzinho gostoso. É a Mara? Bom dia, meus amores. Mais um quase vlog sem final. Bom, hoje é dia 8 de maio de 2017. Segunda-feira. Eu vim novamente finalizar... Estou olhando para cá, é para cá. Finalizar o vlog com vocês. Ontem à noite foi, tipo, muito, muito tensa. A Alice... Depois que a gente chegou lá do barzinho, Até umas 11h30, meia-meia-noite, a Alice ficou chorando, chorando, chorando. Porque o dente de trás dela tá nascendo. E ela simplesmente ficou louca com esse dente nascendo. E eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, o que dar pra ela. E aí, até que eu tive a brilhante ideia de dar um pouquinho de cabumila pra ela. E ela conseguiu dormir. Mas, gente, foi muito tenso à noite. E a minha alergia voltou a atacar. Tô usando... Eu esqueci ontem de colocar o spray no nariz. E aí, meio que deu uma tacada. Nem sei por que esse negócio voltou a atacar. Mas, enfim, eu tava meio desesperada ontem também. Fiquei... Nossa, tava muito ruim ontem. Enfim, hoje tá melhor. A Alice tá dormindo, são 10h30. Coloquei ela ali pra ouvir uma música e ela capotou. Mas ela tá bem chatinha, sabe? O olhinho todo em volta, assim, vermelhinho. Tá bem rinzinha mesmo. Mas eu vou ligar ali no pediatra pra ver se tem alguma coisa pra dar pra ela. E ela tá com uma tosse também, que eu... Enfim, tá doentinha. Mas espero que vocês tenham gostado de passar mais esse dia com a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais vlog. Lembre sempre de avaliar o vídeo. Clicando no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você ainda não foi inscrito. Um big beijo. Obrigada pelo carinho. Tchau!